Tudo Games, o jogo que você procura está aqui Fala galera, o que eu falo com vocês é o Ofitrando para o canal mais um vídeo para vocês Como vocês podem ver dessa vez é um vlog Bom, eu vim aqui para falar para vocês sobre o cronograma do canal para esse ano de 2017 Quais são as séries, o que a gente vai fazer Quais são as possíveis mudanças, o que tem programado para 2017 Primeira coisa, eu criei um canal novo, mas isso aí já é assunto para outro vídeo Meu celular está tocando e eu tenho que interromper a gravação, legal Pronto, não toca mais agora Eu criei um novo canal, mas vou fazer um vídeo explicando isso mais para frente Não vou entrar em muitos detalhes agora Mas vai ser um conteúdo diferente Vai ser um conteúdo diferente do canal de código Que é focado em código, como eu já expliquei aí no vídeo de dezembro Eu introduzi aí com os vídeos competitivos e tal Já teve a minha primeira partida competitiva aí para vocês E aqui nesse canal o que vocês estão vendo que mudou de nome Agora se chama PlayerWolfs Isso tem também relação com o outro canal que se chama OfficeTV agora Porque basicamente o PlayerWolfs é a minha vida como jogador de Call of Duty basicamente Não que eu seja um ProPlayer ou que eu já tenha feito alguma coisa nessa comunidade Mas eu vou fazer, eu espero E então o OfficeTV vai ser basicamente um outro canal onde eu posso postar o que eu quiser Mas eu vou fazer um vídeo ainda mais para frente Não sei se essa semana, porque dois vlogs na mesma semana fica complicado Mas eu vou fazer um vídeo aí mais para frente explicando Outra coisa, nós teremos agora dois vídeos por semana apenas Na terça e na quinta Porque no sábado vai sair vídeo no outro canal E eu quero ver como isso vai se adaptar Então esse janeiro vai ser meio que um mês de teste Se aqui no PlayerWolfs as vezes as ações caírem bastante Os likes, tudo cair bastante Eu volto com os três vídeos por semana E eu mexo lá no OfficeTV Então eu consigo mudar o dia Mas vídeos garantidos você só tem terça e quinta, certo? E lá sábado, mas se der alguma merda aqui Eu mudo o sábado de lá para algum dia Não sei ainda, pode ser uma sexta-feira talvez E deixo o sábado aqui Como vocês já estão acostumados nesse mês de dezembro E deu muito certo Outra coisa é que nós conseguimos aí Esse mês de dezembro 2.700 visualizações Até o momento que esse vídeo está sendo gravado Então muito obrigado Porque o mês de novembro tinha sido realmente muito ruim Nós tínhamos conseguido apenas 1.500 visualizações E a média do canal estava sendo entre 1.800 e 2.300 E esse mês a gente já conseguiu 2.700 Então muito obrigado Mesmo com os três vídeos por semana em vez de dois vídeos por dia Ou um vídeo por dia Nós mantemos bastante e crescemos bastante com o conteúdo do canal Outra coisa é que Ganhamos recentemente aí A marca de 730 inscritos Hoje no momento que eu estou gravando esse vídeo Temos 744 inscritos A meta para 2017 É um pouco grande Eu sei, é um pouco estratosférica na verdade Mas são 3.000 inscritos E 100k de views Então em 2017 minha meta é fazer 70.000 views Não é 70, eu acho que são 65 Eu acho que eu estou com 35 E consegui uma boa quantidade de inscritos É cerca de 2.250 aí Para 2017 Outra coisa é entrar em Udime No Call of Duty competitivo, obviamente E jogar a BSOG Que vai ter aí que eu também vou fazer um vídeo mais para frente Então tem muitos vídeos aí já programados para esse mês de janeiro Mas com a BSOG exige um pouco mais de pesquisa Porque o cara dá todos os detalhes possíveis E não é só de COD que vai ter a BSOG Porque também vai ter a BSOG de Rainbow Six Para quem não joga COD, mas mesmo assim acompanha o canal E basicamente Vamos falar das séries agora que vão persistir nesse canal Basicamente nós temos Acho que são 3 ou 4 pilares Primeiro são as gameplays comentadas Que vão ser uma coisa mais rara aqui no canal Porque eu não... Quando eu jogo, cara OpenLob principalmente Eu não jogo ouvindo o jogo Eu boto esse fone aqui Tá? Que tem um box aí no canal Se você ainda não viu Vai aparecer um card aqui agora Para você clicar nele e assistir a sondóxia É... Eu boto esse fone aqui nesse celular Que está gravando esse vídeo E começa a ouvir vídeo no YouTube enquanto eu jogo Então eu jogo mais de boa Por isso que eu não tenho... Acho que... Por isso que eu não jogo tão bem assim no OpenLob Ou porque eu sou ruim mesmo, não sei Mas... É... Quando eu resolvo assim Jogar um pouquinho melhor Eu boto o fone e começo a escutar o jogo Mas isso é bem raro Então... As gameplays comentadas vão ser uma coisa mais rara aqui Até porque eu não acho muito legal para fazer Etc... Mas vão ter Tá? Como são os vídeos 3 e 5 Então tem um cronograma que dá para fazer bem Então são... 8 vídeos por mês Ou pode chegar até 10 vídeos por mês, tá? Isso... Botando 2 vídeos por semana No mês tem 5 semanas Se eu não mudar o sábado Que isso aí só vai ser a partir de fevereiro Outra coisa que nós temos de série É Em Busca do Setup Perfeito Que é uma... É uma série que eu vou gostar muito de fazer, obviamente Que... Vai terminar aí Eu acho assim No final de março Se tudo der certo Com o quarto todo já organizadozinho Os quadros aqui do lado O quadro do lobo Desenhando a mão Que eu tenho É... Acho que eu vou pintar Que é a parede também Então tem muita coisa aí para fazer Para instalar aí Para mostrar para vocês Em Busca do Setup Perfeito Espero que vocês apoiem muito essa série Porque são unboxings Os unboxings sempre são legais E são setups São unboxings, cara E o meu setup Então sempre é legal de assistir Eu creio, né? É... Outra série que a gente vai ter São as partidas competitivas Que são os testes Os mix É... Tudo que tiver relação ao competitivo De partidas Mas... Isso vai ser separado De uma série que eu vou fazer Com o meu amigo Scarpel Que o link aí O link do Twitter Vai estar na descrição Tem canal também Para vocês conhecerem Vocês devem conhecer E se não conhecerem Encorro lá Tá sempre nos meus indicados lá Scarpel FPS Se eu não me engano E... Tá furadeira aqui, cara Obrigado E... Essa série vai se constituir A gente passa no IMG 2v2 Em busca das 100 vitórias Assim que a gente acontecer 100 vitórias Obviamente a gente termina a série Outra coisa para fazer Meio que no ramo da... É... A IMG ou não É... Então eu já falei Do embasico citado perfeito Partidas competitivas As montages As montages Vão sair uma a cada quinzena Ou seja, duas por mês É... Independente do dia Vai ser um dia 15 E um dia 30 Mesmo não sendo Ou terça ou quinta Vai ser um dia 15 E um dia 30 Que são duas por mês Certo? Certo Que... Dessa vez Eu vou tentar trabalhar Nelas um pouco mais Né... Então... É... É... Então vai dar um pouco aí de tempo Para eu me adaptar e aprender a mexer nas coisas direito Então... Mas as montages vão ser mais trabalhadas E com as coisas melhores Eu espero principalmente É... Outra coisa... Lives! Vamos falar de lives É... Para ganhar alguma coisa Ser rentável Você tem que ter tipo Se eu não me engano São 500 viewers Por dia Durante um mês Para ter uma parceria com a Twitch Ou algum tipo de network Eu não manjo muito da live stream na Twitch Então eu vou experimentar aqui Esse mês de janeiro Fazer aqui no YouTube Quais são os dias das lives? Eu tenho... Eu sou ensino médio Para quem não sabe Eu sou segundo ano É... Quer dizer... Eu tenho prova praticamente toda semana E eu chego bem tarde em casa Então... É... As lives provavelmente vão ser dia de sábado E quando der na sexta-feira Eu vou avisar sempre pelo meu Twitter Então fique ligado aí nas minhas redes sociais Mas também vai sair um aviso no Facebook E... Vai ser um aviso em tudo Até provavelmente no canal aqui Eu vou botar tipo Um aviso rápido de live Enquanto o vídeo estiver no ar Quer dizer que a live está no ar Então vou fazer aí um experimento De lives, tá? Esse mês de janeiro aqui no YouTube Se não der certo e atrapalhar alguma coisa Botamos para a Twitch E vamos ver o que dá lá Deixa eu ver o que é que tem mais Já agradeci... Ah, não agradeci ainda Obrigado pelas 30k de views Vocês são incríveis Os... As visualizações vêm crescendo cada vez mais Principalmente esse mês Como eu já falei É... Eu venho aí falando com algumas empresas Mas aí já é outro assunto Tem que trazer mais pra frente Eu espero que vocês gostem das mudanças Aqui no canal Das séries que vão continuar aqui Espero que vocês apoiem o projeto Do canal novo A meta aí do meio de janeiro Seria por base Assim uns 50 inscritos Um... Um... O Twitter que é onde eu sou mais ativo É onde a comunidade de Call of Duty É mais ativa, obviamente Mas eu vou fazendo vídeo também sobre isso Tô prometendo muito vídeo e muito vlog Pro... Pro gameplay Mas vai ter Eu só tô organizando o canal Pra ser os carencientes Outra coisa são as playlists E como eu vou dividir basicamente Essa época do canal Eu vou botar todos os vídeos Da história do canal Em uma playlist Que vai ser chamada de 2016 Ou vídeos de 2016 Então... Vai ficar uma coisa totalmente jogada Mas a intenção é que seja um marco no canal Onde vocês procurem Tipo... 2016... É um canal... 2017 pra frente É praticamente outro Com outra mentalidade E outra qualidade de vídeo Eu espero superior Espero que esse vídeo Assim... Tenha uma repercussão da hora E que o YouTube esteja de bom humor Pra divulgar esse vídeo Mas eu já entendi basicamente Como funciona Então... Como eu entendi... É... Como eu entendi o algaritmo Como ele vai entregar os inscritos Eu espero que vocês deixem like nesse vídeo Porque é como... O YouTube percebe que esse vídeo Merece ser entregue a mais pessoas Então se você assistiu esse vídeo Por favor, deixe seu like Que esse like vai fazer com que Esse vídeo chegue aos mais inscritos E seja enviado pra mais pessoas Em forma de notificação E esse vídeo seja melhor E o canal cresça cada vez mais Bom... Muito obrigado você que assistiu até aqui Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever aqui embaixo Compartilhar com os amigos Que ajuda muito também Mais uma vez Deixa o like Por favor Que é muito importante Se você vem aqui Pela alguma comunidade competitiva E você só vem aqui Pra dar seus likes Vai a merda seu invejoso desgraçado Sim... Eu vou deixar isso no vídeo Porque eu sei que acontece Já aconteceu comigo E com amigos meus Então... Eu sei Que tem inveja nessa humanidade Sim... Mas eu não vou entrar nisso agora É... Mas espero que vocês gostem Nessa nova mudança Que vocês apoiam o canal Com seu compartilhamento Seu like E sua inscrição Tá? Tá aparecendo agora dois vídeos Eu não sei aonde Mas tá aparecendo dois vídeos aqui Eu acho que provavelmente aqui Ou aqui Eu não sei É... Os últimos... O último vídeo do canal E o vídeo que eu quero deixar em destaque Tá aparecendo a minha foto aí Do canal Caso você queira se inscrever Caso você queira se inscrever E você esteja pelo celular E não queira tirar da tela Ou algo parecido Bom, é isso aí Espero que vocês gostem Não esquece de olhar o link na descrição Várias coisas interessantes Falar com a minha rede social Minha loja parceira É isso aí Valeu Tchau